Bem-vindo, Fernanda, a Anamento no Campeão. Obrigada por ter aceito esta participação neste programa. Vamos falar um bocadinho sobre a sua carreira, sobre o início, sobre a parte mais da preparação mental também para as competições, como é que é lidar com os vários desafios que a carreira do atleta de elite obriga? Obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer poder abordar estes temas e falar um bocadinho mais sobre a parte mental e também um bocadinho sobre a canoagem e a minha carreira. Obrigado pelo convite. Como é que a canoagem entrou na tua vida? Assim, a canoagem entrou na minha vida nas férias escolares em 2001, aqueles dois meses de pausa escolar, em que o Clube de Ponto Lima tem sempre as férias desportivas e aproveitei, já era frequente eu estar em campos de ocupação dos tempos livres. Esse ano, felizmente ou infelizmente, mas acho que é felizmente, não houve esse campo dos tempos livres e acabei por me inscrever na canoagem para experimentar e depois no final do verão, o meu atual treinador convidou-me para ficar na equipa da competição e aceitei o desafio e continuei. Houve algum momento que percebeste que era mais do que uma atividade de férias e poderia passar a ser a tua vida? Há algum momento que tu destaques como sendo o chave para esta passagem? Não, sinceramente, nunca tive esse momento. Foi única simplesmente porque eu gostava de praticar desporto, eu gostava do espírito da canoagem e gosto, gostava da camaradagem, gostava do ambiente em que era e é feito a canoagem, ou seja, no meio da natureza e muitas das vezes sem mais nada a ocupar e a colocar-se de entrave entre nós e a natureza e pronto, isso sem dúvida que me fascinou depois por ser uma modalidade bastante exigente e que nos obriga a superação e a queremos mais e melhor e procurámos evolução todos os dias e pronto, basicamente foi muito por aí. Tem sido uma carreira com muitas medalhas, com muitas vitórias, mas também com alguns desafios, por certo. Se tivesses que destacar o maior desafio até agora, qual é que destacarias? Assim, sem dúvida que o maior desafio neste momento é tentar conjugar a minha vida familiar com a minha vida profissional, a parte de conjugar a minha vida familiar tendo dois filhos e a minha mulher e passar muito tempo longe de casa e isso para mim é o maior desafio é tentar encontrar o equilíbrio perfeito em termos emocionais para que as coisas corram bem e me sintam bem e feliz e eles também se encontrem bem e felizes porque também, como é a obstante, têm a minha ausência. Que estratégias é que tens utilizado? Porque passas muito tempo em estágio, muito tempo fora, trazes algum isolamento. Que estratégias é que utilizas para combater esse isolamento e manteres ao mesmo tempo próximo da tua família? Porque são duas crianças pequeninas, com certeza muito tempo fora. Trazes também aqui algumas questões em termos emocionais. Sim, essa parte é a parte que me referi mais complicada ainda, por exemplo, num dos estágios que fizemos na Colômbia num estágio de altitude em novembro vindo lá bastante desgastado em termos emocionais em termos psicológicos porque senti que a minha filhota cá estava a sofrer por causa da ausência do pai e eu também queria estar mais perto dela ou seja, as coisas não correram assim tão bem como nós queríamos e pronto, e foi bastante duro e os primeiros estágios foram duros por causa disso mesmo, da ausência e do afastamento mas pronto, e eu tento estar o mais próximo possível porque hoje em dia as redes sociais e as aplicações para podermos falar com eles tento estar o mais próximo possível nomeadamente com a minha mulher é raro às vezes que trocamos mensagens maioritariamente chamadas e videochamadas para falarmos, para nos olharmos, para vermos e pronto, e assim também tento fazer com os filhotes como é óbvio, o Santiago ainda não fala mas já se expressa, já se tenta expressar a margarida depende do padrinho dos dias e depende da fase não é isso que vai manchar ou diminuir a minha carreira e o meu currículo acho que não vai ser isso que vai fazer de mim melhor ou pior atleta sendo eles tão pequeninos e sendo estes desafios tão frequentes alguma vez pensaste de desistir? ou seja, nos momentos de maior dificuldade às vezes isso passa pela cabeça ou não? ah sim, muitas vezes não digo todos os dias não digo todas as semanas mas este ano passou-me mesmo muitas vezes pela cabeça porque estava muito cansado em termos físicos e emocionais até acho que mais emocional porque tem sido muitos anos no topo acho que todos os anos com medalhas internacionais em termos individuais ou seja, aí é o valor o nosso valor e o nosso trabalho que está ali exposto toda a pressão é colocada só sobre nós não é distribuída por mais colegas de equipa e pronto e sem dúvida que isso faz com que seja bastante duro e pronto e em fases que às vezes da época que nós não nos estamos a sentir tão bem ou por resultados menos bons acabámos por pensar assim estou a abdicar da minha família e isto está a ser quer injusto para mim quer injusto para eles e se calhar ainda melhor seria eu estar à beira deles em vez de estar aqui a continuar este às vezes um bocado acabámos por pensar um bocadinho num suplício numa coisa pesada e pronto mas depois também tendo as pessoas certas do nosso lado acaba por ser um bocadinho mais mais fácil de ultrapassar e voltar outra vez ao trabalho mas a verdade é que permaneces portanto a minha pergunta agora era ao outro lado o que é que ainda te motiva a continuar? já tens medalhas quase em todos os campeonatos o que é que ainda te faz mover e ir para a competição? assim o ir para a competição é é desfrutar das provas ver as pessoas felizes e contentes com os resultados ver principalmente a Margarida a pagar nas medalhas e e metê-las logo dentro da caixa e e agora as medalhas e a dizer que tem muitas medalhas ela é que tem muitas medalhas e pronto essa neste momento é isso e depois também tentar continuar a conquistar excelentes resultados aproveitar enquanto enquanto consigo porque tenho a noção de que se quiser ser campeão no mundo aos 50 anos em capo a mil metros isso não vai acontecer não vai acontecer porque o nível da canelagem é e vai continuar a ser muito alto e pronto e se eu quero ter resultados tem que ser no imediato ou a curto prazo e sinto neste momento sinto que cada ano que passa é menos uma oportunidade que tenho de os conquistar ou seja é um bocadinho mais por aí mas não fazem que queres aproveitar tudo aquilo que puderes ah isso isso sim é aquilo que é por isso nos últimos anos comecei a fazer também os campeonatos de maratona e às vezes as pessoas perguntam ah mas tu vais fazer na taça do mundo três competições três disciplinas diferentes assim vou fazer tudo aquilo que tenho direito mas alguma coisa tenho que aproveitar tenho que desfrutar claro também tenho que me preparar para isso para esses desafios e tentar saber recuperar e gerir o esforço em todas as competições mas pronto é como eu costumo dizer é fazer tudo aquilo que tenho direito falaste há pouco de uma questão que foi é individual as medalhas individuais causam uma pressão individual é só em mim no meu desempenho minha pergunta é sentes muito essa pressão ou seja quase que quando há um campeonato da canoagem vai estar o Fernando Pimenta em Portugal espera-se uma medalha pelo menos há sempre esse foco isso de alguma forma é uma pressão ou não? não é isso que vai manchar ou diminuir a minha carreira e o meu currículo acho que não vai ser isso que vai fazer de mim melhor agora o pior atleta mais ou menos é uma pressão boa é uma pressão boa porque se as pessoas estão estão à espera de um resultado de excelência do Fernando Pimenta porque o Fernando Pimenta já acostumou as pessoas é isso como é óbvio isto não é nada matemático e tenho a noção que ou temos de ter a noção que existe muito talento por todo o mundo e existe mais atletas que querem ganhar muitas das vezes até com melhores condições que nós em termos de recuperação em termos de avaliação de treino e tudo mais e pronto e temos os portugueses têm que ter a noção que isto um dia como eu agora estava a falar vai terminar e por mais que eu queira continuar a conquistar vai haver um dia que vou falhar e muitas das vezes isso passa pela cabeça que vai será que é hoje que vou falhar será que é hoje que não vou ao pódio será que é hoje que vou falhar afinal pois acabo por conseguir mas só um dia isso acontecer vai ter mais impacto em termos de opinião pública do que aquilo que têm as tuas medalhas agora eu pergunto isto porque é quase fazes parecer fácil o Fernando Pimenta vai o Fernando Pimenta traz uma medalha e as pessoas quase que já olham como ok é o normal quando na verdade é sempre uma superação a cada prova que se faz portanto achas que quando não se houver uma vez que não vais conseguir que isso também vai ter impacto na opinião penso que sim acho que vai haver alguns por cedo entendidos de desporto vão logo dizer que não me preparei ou preparei mal ou porque fiz de mais ou porque fiz de menos e tudo mais mas como é óbvio aqueles que andam e que estão mais ligados ao desporto e que foram acompanhando a minha carreira sabem que não é por falta de esforço não é por falta de ambição e de garra é natural isso vai acontecer não é óbvio de jeito de conversa como o treinador já disse eu acho que devia chegar agora a uma taça de mundo e fazer quase de propósito para não conseguir nenhuma medalha para que os portugueses ficassem aí o gás falhou porque acho que nós vamos dar normalmente nós portugueses damos muito valor quando as coisas terminam ou quando ficamos sem alguma alguma coisa não é e como nós atletas às vezes não damos tanto valor a um patrocinador até o momento em que esse patrocinador sai e depois acabamos a coisa assim afinal fazia falta e acho que se calhar isso pode vir a acontecer é quando também terminar disser assim este é o ponto final da minha carreira e a partir de agora se ouvi falar de fenômeno que me mantei é do passado e por resultados já conquistados e não por aqueles que vai conquistar ou por outros projetos já pensas nisso no final de carreira? sim já começo a pensar já começo a pensar em algumas coisas não quero estar já tive aqui uma fase em que pensava bastante ainda este ano só que lá está o foco é os jogos olímpicos e não queria estar a perder esse foco ou seja coloquei tudo o que era projetos no stand-by mas sim já começo a pensar aquilo que gostava de fazer aquilo que onde é que eu acho que tinha algum onde é que tu podia onde é que me ia sentir feliz ia fazer o que é que eu ia sentir-me a fazer feliz e útil e pronto e como é óbvio isso agora também as coisas depois no final acho que as coisas se encarreram automaticamente não é isso que vai manchar ou diminuir a minha carreira e o meu currículo acho que não vai ser isso que vai fazer de mim melhor ou pior atleta as lesões são um desafio que se vai colocando sempre ao longo de uma carreira principalmente uma carreira já longa com tantas competições com tanto treino é uma intensidade muito grande de treino só para termos aqui uma noção o treino é diário bi-diário inclui não só o rio mas também o ginásio como é que é feito esta gestão diária? é assim nós normalmente em uma fase inicial intermédia de treino da época fazíamos entre 2 a 4 sessões de treino por dia normalmente fazíamos por exemplo um treino de água de manhã e depois fazíamos um treino de corrida de bicicleta a seguir fazíamos descansámos e almoçámos a seguir à tarde fazíamos um ginásio mais no rio por exemplo e pronto e é um bocadinho assim fazíamos normalmente duas tardes livres por semana ou seja o resto dos dias é trabalhar incluindo o domingo também se trabalha o domingo e pronto não há feriados não há dias festivos e ainda esta semana estava aqui a falar com um amigo meu que levou a filha a um festival e ele estava o primeiro festival da minha filhota e não sei o que olha tem mais festivais do que eu e ele estás a gozar e assim não ainda não foi a nenhum festival porque calha tudo na altura que tenho competições e os treinos mais importantes e que não vou estar a abdicar não vou estar a abdicar do meu tempo de descanso da recuperação ou de treinos por mais que eu gostasse de sair ou estivesse presente não vou abdicar porque se calhar quando terminar a minha carreira se calhar posso ir a todos os festivais e aí já vou com um currículo diferente enquanto se eu fosse agora a festivais futuramente o currículo já não se preenchia sozinho é uma vida de sacrifícios sim é uma vida de sacrifícios se calhar se me tivessem dito mais cedo que isto ia ser assim pensava duas vezes mas já que estou aqui agora tenho que continuar a paixão ainda se mantém pela canoagem pelo ambiente desportivo como falava há pouco pelo companheirismo sim até porque estamos agora aqui a treinar em Avis e tenho um colega meu dois colegas um é da Argentina outro é um espanhol são dois atletas que estão qualificados para os Jogos Olímpicos já fazemos vários estágios juntos faz muito tempo e pronto eles procuram vir trabalhar aqui conosco isso faz com que depois tenhamos também um espírito de camaradagem e eu até digo melhor com eles do que se calhar com alguns portugueses isto tem que ser o mais insério e o mais correto possível porque são os primeiros apesar de não serem portugueses os primeiros a mandar uma mensagem ou a ligar-me em momentos menos bons a felicitar-me por conquistas estão sempre ali atentos e pronto e quando é assim é sinal que nós estamos a fazer bem as coisas e acho que por todo lado que eu consigo ir e estagiar e tudo mais e hoje se eu quisesse ir à Colômbia ou ao México e se precisasse de alguma coisa tenho a certeza que nesses países eu conseguia ter lá uma pessoa que me ajudasse ou aqui na Europa ou onde fosse acho que conseguir sempre ter algum colega meu pelo menos da modalidade a dar-me ali uma ajuda por isso isso também é a parte boa do desporto não é isso que vai manchar ou diminuir a minha carreira e o meu currículo acho que não vai ser isso que vai fazer de mim melhor ou pior atleta Portanto para além de competires sozinho também entras em provas de K2 K4 correto o que é que tu preferes ou seja qual é que é o sentimento é diferente há preferência por uma das competições não há o companheirismo também é diferente quando estamos a 2 ou a 4 assim é diferente a prova de K1 é uma prova que nos coloca a nós num desafio na competição no nós é que estamos a ser postos à prova a ser testados enquanto numa prova de K2 e K4 é mais a parte de responsabilidade que nós temos que ter a noção que o resultado de outros colegas depende da nossa performance o que preferias sozinho ou em equipa sozinho sozinho porque é onde lá está eu sou uma pessoa de desafios sou uma pessoa também de compromisso mas que gosta de ser posta à prova e felizmente ou infelizmente sou colocado bastantes vezes à prova noto que às vezes será que é hoje já tenho aqueles olhares será que é hoje que ele falha será que é hoje que ele falha vai ser hoje que ele vai falhar e afinal depois finalmente lá consegue com a sua maneira conseguir os resultados e pronto e isso depois acaba por também me dar aquele gostozinho especial nomeadamente ainda este ano quando fiquei em quarto num controle nacional isso nunca me tinha acontecido e foi aquilo que eu costumo dizer foi literalmente esmagado pelos outros três atletas o meu nível de frustração foi muito alto fiquei muito triste durante algum tempo foi nos dias em que eu passei e dizia assim ok é hoje que escrevo uma carta de despedida à modalidade mas depois recordava o sorriso de algumas pessoas e os olhares de algumas pessoas e disse não isto não vai ficar assim ainda vão ter que ainda vão ter que me dar os parabéns algumas vezes até ao final da minha carreira por isso não vai ser aqui o fim e depois como é óbvio as pessoas que estão ao meu lado que me incentivaram e disseram que não não fazia sentido eu terminar assim como é que se geram esses momentos menos bons? melhor como é que reages no dia a seguir nos dias a seguir? assim eu nos dias menos bons eu poucas são as pessoas que conseguem falar comigo porque ficou ainda agora quando eu concluí o europeu ter ficado em segundo nos 500 metros criou-me um mau estar apesar de ter sido vice-campeão da Europa e não ser a minha especialidade e tudo mais senti que que não foi o meu melhor e quando sinto isso ok o atleta húngaro que venceu é um fora de série e não lhe tiro mérito nenhum porque é um grande atleta mas eu senti que podia ter chegado mais próximo dele ele podia ganhar mas eu tinha que chegar mais próximo dele e dado mais luta deixou-me com aquela aziazinha assim que pronto que é normal de alguém que é extremamente competitivo e pronto e depois num terceiro lugar nos mil metros aí já disse assim não isto foi este resultado sei digerir mais fácil do que o segundo lugar nos 500 metros e pronto e é um bocadinho por aí depois o ter objetivos vários objetivos como agora estava a referir no final destes jogos olímpicos em Paris o querer continuar e ter já objetivos para as próximas épocas ajuda ajuda a dar a volta o mindset altamente competitivo como podemos perceber treinos bastante intensos as lesões são sempre um risco como é que se lida com isso? é assim as lesões são eu felizmente tenho passado assim um bocadinho ao lado das lesões ou pelo menos tenho tentado fintá-las como óbvio já de manhã já custa calçar a sapatilha tirar a meia já custa um bocadinho dobrar as costas são coisas de desgaste de alto terreno e como óbvio agora não agora está tudo bem ou minimamente bem mas futuramente acho que o cheque neste momento temos um cheque em branco e depois vamos pagá-lo muito caro mas o melhor é não pensar nisso porque senão tiramos o pé do acelerador e acabamos perder o ritmo mas essa parte das lesões felizmente eu tenho conseguido gerir bastante bem infelizmente ainda não somos o país mais dotado em termos de suporte clínico para o alto rendimento pelo menos a canoagem de modalidades individuais e pronto e era uma das coisas que se calhar e o futuramente estando em algum tipo de cargo ligado ao desporto que gostava de lutar e trabalhar falar nessa questão sentes que existe ainda um desequilíbrio entre aquilo que é esperado das modalidades sempre que há uma competição das diversas para aquilo que depois é dado de oportunidade às pessoas que competem efetivamente acho que sim acho que Portugal tem muita sorte em ter os atletas que tem isso sim muitos atletas quando chegam ali ao décimo segundo os pais olha tu não vais ganhar nada com a modalidade ou não estás a ter nenhum retorno com a modalidade e acaba por avalmenar e seguem os seus caminhos infelizmente nós na canoagem temos se calhar dezenas desses exemplos se calhar em outras modalidades perdem-se muitos talentos por esta ausência de gestão por assim dizermos ou de boa gestão um bocadinho porque eu às vezes digo que nós brincamos o alto rendimento e é verdade brincamos o alto rendimento porque eu acompanho tenho o poder de acompanhar outras seleções não só de canoagem e vejo realmente o trabalho que terá por trás de avaliação de recuperação de tudo de controle do treino de descanso e tudo bem mas assim é tipo e o treinador a ver um para o outro hoje precisamos de comer mais 100 gramas de arroz amanhã precisamos de comer mais dois bifes mais dois bifes ou andamos assim um bocadinho como é óbvio as coisas já evoluíram bastante mas eu vejo que ainda há pouco tempo a equipa era eu e o meu treinador e depois como é óbvio tínhamos outras pessoas a trabalhar conosco mas era um bocadinho não numa sequência não digamos a tempo inteiro mas era um bocadinho desfazada agora uns dias uns dias não uns dias sim uns dias não isto não é o treinamento tudo depois no final tudo pede voltando um bocadinho para o Fernando novamente estamos à porta dos jogos olímpicos vem uma grande competição sentes que é o ouro que te falta ou isso não é não é algo que te passa pela cabeça assim passa passa pela cabeça que mesmo no outro dia teve a oportunidade da minha filhota se lembrar e pagar nas duas medalhas olímpicas que tenho até foi numa fase que estava menos bem e ela chegar e estar ali com as duas medalhas assim realmente ok se calhar falta aqui qualquer coisa mas por outro lado também vejo que eu se chegasse agora aos jogos olímpicos e se vier de lá sem nenhuma medalha há uma grande probabilidade disso acontecer porque há ali um lote até bastante grande de atletas que com essa possibilidade não é isso que vai manchar ou diminuir a minha carreira e o meu currículo acho que não vai ser isso que vai fazer de mim melhor ou pior atleta acho que se eu dissesse hoje é o meu último dia enquanto atleta de alto rendimento e olhando para trás só tinha que estar orgulhoso e satisfeito com aquilo que conquistei como é óbvio com erros ou menos erros mais erros ou menos erros se calhar alguns resultados que podiam ter sido um bocadinho melhores mas estou de consciência completamente tranquila que fiz da melhor forma fiz sempre de uma forma limpa isso para mim vale mais do que tudo Onde é que te vejo no futuro? Não sei há projetos pessoais que eu gostava que eu gostava de desenvolver já tenho mais ou menos acendimento já comecei alguns a mexer outros eu acho que podia passar pela parte do desporto de fazer algum acompanhamento treinador não acho que no final da minha carreira não vou poder ser treinador pelo menos nos anos a seguir porque quando as pessoas me perguntam se eu gostava de ser treinador ou se eu quero ser treinador eu digo-lhes que primeiro não consigo estar no mesmo registro que estive praticamente a minha vida toda sempre longe da família em estágios não é que eu não gostasse porque eu até gostava mas se eu quero treinar alguém com o alto rendimento tinha que ser assim mas a seguir a minha carreira de desportista pelo menos nos tempos logo a seguir não acho que vai ser tentar eu estar mais próximo da família e a desenvolver alguns projetos pessoais mas como é óbvio também se puder dar o meu contributo ao desporto nacional acho que podem contar comigo Obrigado Fernando muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado por esta entrevista e que os Jogos Olímpicos sejam um motivo de muito sorriso e muita festa Obrigado Obrigada Preparados para o melhor Seguros Aliança Legenda Adriana Zanotto Obrigado